Bem-vindo a mais uma aula do curso A Jogada de Gamificação de Finanças Pessoais. Na aula de hoje a gente vai comentar sobre o que são esses símbolos, né? Com essas cores que ficam aqui nos quadrantes da mandala. Esses símbolos são representantes dos quatro elementos da natureza. Eu escolhi esses quatro elementos como símbolos de um processo que todo mundo leva na tomada de decisão, seja qual for o evento que a gente esteja enfrentando, né? Então, vamos falar um exemplo assim, só para mostrar que absolutamente em todos os casos a gente vai sempre passar no processo decisório por essas quatro etapas, que são a contemplação, que é uma etapa de leitura, de observação do ambiente, de sensação do ambiente, que é a fase água. A ação é a programação, que é uma etapa de pensamento, de análise, de julgamento, de avaliação, que é a fase A. A preparação, que é a fase terra, e é a fase de você organizar o espaço, né? E adquirir os conhecimentos necessários para a ação. E a ação, que é o elemento fogo, é a realização em si de algum processo, que termina voltando para a contemplação, voltando para a fase água de novo, né? Então, para exemplificar, vamos supor, por exemplo, que você está dirigindo e você vê um cachorro, um animal, cruzando a pista. No momento que você vê esse animal entrando na pista, você vai estar na etapa de contemplação. Nesse momento, você vai ter alguns instantes para perceber o que está na sua frente, se o animal está parado, se ele está se movimentando, se ele vai terminar de cruzar a pista, se vai dar tempo dele terminar de cruzar a pista. Toda essa leitura vai acontecer em alguns instantes, enquanto você está ali. No momento que você passa a pensar se você vai frear, se você vai desviar, ou se você vai buzinar para ele sair, é o momento que você está na programação. E dali vai existir um momento, que é um momento sem retorno, digamos assim, um ponto, a partir do qual não adianta você fazer mais nada. Se você frear, não vai dar tempo, se você desviar, você vai perder o controle do carro, ou vai bater nele de qualquer forma. Se você tentar buzinar, ele não vai reagir. Esse momento, que é o momento do engage, ele é um momento a partir do qual você não tem mais volta, você não tem mais a chance de escolher. Muitos processos na vida acontecem assim, eles têm um prazo, a partir do qual não adianta mais você fazer mais nada. Outros processos não, e é caso a caso, quais que têm algum tipo de parâmetro em relação a isso. Daí, depois que você decide o que você vai fazer, existe uma etapa que é a preparação, que é, digamos, o tempo que você tem para organizar aquela ação. Então, no caso de dirigir, é o tempo que você tem de tirar o pé do acelerador. Realmente, aí são poucas reações que dá tempo de ter. E aí, você, realização, que pode ser simplesmente virar o volante, ou tirar o pé do acelerador e meter no freio, onde você vai tentar parar o carro. Ou então, só tirar o pé do acelerador e buzinar. Enfim, você tem essas opções, né, até um certo ponto. E aí, finalizada essa ação, vem o resultado, né, que pode ser aí, ou não, o carro atropelar o cachorro. Então, isso vale para qualquer decisão que você venha tomar. Vamos supor que você está vindo de uma festa à noite, você chega em casa e você sente que está com fome. O que acontece? Você abre a geladeira, né, e aí começa a contemplação. Então, enquanto você está olhando a geladeira e lendo quais os ingredientes você tem lá e tudo mais, você ainda está nessa etapa da contemplação. A partir do momento que você começa a pensar o que você vai fazer com esses ingredientes, que você passa aqui por essa linha do desejo, você entra na programação. E aí você começa a pensar estratégias do que você pode preparar com os ingredientes que você tem. Tipo, se você tem ovos, tomate, queijo, você pode fazer um omelete, mas você também pode fazer um ovo mexido, ou você pode fazer um sanduíche. Então, você pode elaborar estratégias para o objetivo que você tem, que é matar a fome, né? Daí, a partir do momento que você realiza uma ação que não tem mais volta, como, por exemplo, quebrar o ovo, você ultrapassa essa linha, que é o engage. A partir desse momento, você não pode mais voltar, né? Você não pode mais colar o ovo de volta. Você pode até usar ele para outra coisa, para fazer um bolo, para fritar ele, mas você não pode fazer o ovo voltar a ser o que ele foi. Então, a partir desse ponto, você meio que fez um contrato com a natureza, de que você ultrapassou esse ponto para ir até o final. Se você não for até o final, nesse processo, você perdeu o ovo. Ou seja, não pode mais voltar atrás ali. Muitas coisas na vida, elas são assim também. Quando você compra uma passagem, quando você abre uma latinha de refrigerante, Existem inúmeras ações que, dali em diante, não tem mais volta, né? Então, essas ações, elas demarcam essa etapa, que é a etapa a partir da qual você sabe que você fez um contrato com a natureza ali. Se você voltar atrás a partir dali, a energia que você colocou nesse processo será perdida. Mas até aqui, um pouquinho antes, se você desistir, você ainda salva a energia que você usou no processo até aqui, né? Que foi simplesmente energia mental, né? De leitura emocional e de pensamento. Então, daí uma vez que você prepara os processos alimentos, né? Corta o tomate, o queijo e traz todos eles ao fogo, até o momento que você coloca eles no fogão, momentos antes de você acender o fogo, começa a ação, né? Que é realmente uma transmutação da natureza física do alimento. E aí vem a última etapa, que é o stop do processo, né? Então, quando você tira do fogo, você volta para a contemplação. Então, os nomes dessas etapas são o start, né? Que é o começo do processo, o engage, que é quando você ultrapassa o ponto sem retorno, o play, que é quando você entra em ação mesmo, e o stop, que é quando você interrompe o processo e volta para o estado de observação e análise, né? Que é quando você tira o omelete do fogo, você experimenta o que foi produzido e você avalia, né? O resultado, se ficou bom, se passou do ponto, se os ingredientes estavam bons, estavam em bom estado. Você passa a ter todo esse poder de leitura e que serve, como a gente falou, para que na próxima vez que você for fazer um preparo, você saiba como processar os alimentos melhor. E aí E aí E aí E aí